Fala turma, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês uma parceria nova que a gente fez com o pessoal da Tatsun, então vocês acompanham o vídeo aí que tá vindo uma novidade, eu vou estar mostrando para vocês esse acessório que a gente vai estar colocando no nosso projeto, aí ó, a vidatura já tá devidamente adesivada, o pessoal, e quem tiver interesse e quiser procurar eles, eu vou deixar o link na descrição aí para vocês acessarem o site, vou deixar também o link do Instagram deles, viu moçada? E é isso aí turma, acompanha o vídeo, aí turma, pacotinho, Tatsun, quem acompanha no Instagram já deve ter visto que chegou, olha o que eles mandaram para a gente, bastante adesivo, ó, e é de qualidade, um negócio bem organizado, ó, manualzinho de instrução, tudo bonitinho dentro do plástico, tudo explicativo para não ter dúvida, ó, o pacote e tá aqui os espaçadores do nosso project car, vou tirar da embalagem e eu mostro para vocês, aí turma, ó, como vocês podem ver, bastante para o pacote com bolha, né, para estar protegendo os espaçadores de riscar, né, e às vezes também se der uma pancada ele amassa, né, então é bem dentro da caixinha, né, o pacote com bolha bem organizado, protegido, ó, os parafusinhos cromados, quatro espaçadores, essa medida que eu peguei é o de 38 milímetros, tá, que é um intermediário deles, que eles também tem o de 32 milímetros e o de 50 milímetros, então eu vou estar colocando esse de 38, que eu acho que vai ficar ideal, né, nada exagerado e também no padrão, né, então acompanha aí que eu vou estar mostrando para vocês passo a passo da instalação e as diferenças de como vai ficar com o espaçador, e desde já avisando vocês, quem não assistiu os outros vídeos do nosso projeto, eu vou deixar o link na descrição, acompanha aí que tá vindo muita novidade do projeto e muita novidade para a página, para o canal, agora eu vou mostrar para vocês a diferença, ó, ele é original, ó, vocês podem ver aqui, ó, a gente consegue ver aqui em cima o buraco da caixa de roda, né, sem os espaçadores, ó, fica um espaço aqui, ó, de mais ou menos uns três dedos, até chegar na borda aqui, ó, entre o pneu e a caixa de roda, aqui na frente, um pouco menos, mas tem uma grande diferença aqui também, ó, ó, um pouquinho, então a gente vai estar instalando ele aí, vamos colocar ele ali na garagem ali, levantar ele no macaco, e aí eu volto com vocês, aí turma, as quatro patinhas fora do chão, tá erguido já, ó, no tipo, agora eu vou arrancar as rodas, olha lá os cavaletes ali, ó, vou arrancar as rodas aí eu volto com vocês, aí turma, voltei, já tirei todas as rodas, né, do carro já, e agora a gente vai fazer a instalação do nosso espaçador, olha, tudo fora já, e aí agora a gente vai instalar os espaçadores, ó, tudo organizadinho aqui, ó, os quatro espaçadores, as porquinhas, e o interessante é o seguinte, os parafusos da roda do meu são 17, e as porquinhas, os espaçadores são 19, então aí aqui, vai os quatro parafusos 17, originais ali do carro, e aqui vão vir as porcas 19, né, com a roda, então acompanha aí, que eu vou estar instalando pra vocês agora. Agora, turma, antes de qualquer coisa, vamos dar um talento nas rodinhas, lavar esses pneus, tá vendo que tá arranhado aqui, turma, vou passar uma mão de tinta, deixar as rodas no tipo, pra gente instalar e ficar 10. Acompanha aí, que eu vou dar um talento nelas. Aí, turma, já lavado as rodas, enquanto elas secam, vamos lá instalar os espaçadores, né, vou passar um paninho aqui pra dar um talento, e já venho mostrando pra vocês, instalando os espaçadores. Acompanha aí. Aí, turma, vamos instalar os espaçadores. Bora colocar. Aí, turma, primeiro espaçador colocado com sucesso, já tá preso. Agora eu vou terminar de colocar os outros, quando eu terminar eu volto com vocês. Aí, turma, terminamos de colocar os espaçadores, aqui ó, todos presos no lugar. Aí, turma, como vocês podem ver, o produto é de muita qualidade, alta qualidade, no sentido do que? O produto é bem feito, os espaços, em que nem aqui, ó, no cubo, entra justinho, não tem folga, aquele negócio que vai se apertar com os parafusos, não. Isso aqui entra justinho, tamanho certinho, sem folga, sem nada. Olha, os parafusos aqui, ó, tudo bonitinho. Então, fica igual, não fica mais pra lá, mais pra cá, pra cima, pra baixo, não. É um negócio justo, foi feito pra isso, entendeu? Não é um negócio feito meia boca, não, é um negócio bem feito, de alta qualidade, ó, os prisioneiros aqui, top de linha. O link do pessoal vai estar aí na descrição, do pessoal da Tatsun, viu? Entre em contato com eles, faz um orçamento. Eles têm pra todos os modelos, quadriciclo, TV, tem pra caminhonete, pra tudo, turma. Eles têm até lift, então chama eles lá, que vai ser um atendimento top. E preço de qualidade. As rodinhas já secou. Vou dar um talento agora, vou passar um spray e bora montar no nosso projeto. Aí, turma, as rodinhas todas pintadas. Agora vamos esperar secar e colocar no nosso projeto. Acompanha aí, turma. Aí, turma, todas as rodinhas já estão prontas, né? Eu espalhei nos seus devidos lugares. Pra ficar mais próximo, eu vou colocar agora. Vamos colocar, tá? Eu esqueci de avisar vocês, mas o que acontece é o seguinte. O nosso projeto não tá erguido ainda. Eu não ergui o carro ainda. Eu só vou instalar os espaçadores. Então tem a chance de pegar. E aí, eu não coloquei pra testar antes de fazer o vídeo. Então, turma, corre o risco de dar errado. Mas a gente vai arriscar. Porque a ideia é o quê? Colocar com ele sem erguer. Por quê? Porque a gente vai ver se realmente vai pegar. E também porque vai ser... Ele vai ficar temporariamente um projeto diferente. Vai tá baixo, né? Não é o que a gente quer. Mas vai ficar legal ele baixo com os alargadores com o pneu, né? Então, vamos colocar. Vamos ver se vai pegar, tá? Uma outra coisa que eu falo pra vocês que vai ficar massa aqui agora. Que a gente vai pôr só na roda, sem as calotas. A roda tá toda preta, né? Pintadinho bonito. E os parafusos do espaçador é cromado. Vai dar um tchan nesse carro. Vai ficar outro carro. Só com esse pequeno detalhe. Então, acompanha aí, turma. Que a gente vai tá instalando. Então, é isso, turma. Acompanha aí. Tá? Ficou chique demais. Tá? É a primeira vez que eu vejo. Eu não tô... Eu tô de frente aqui pra ele. Ficou um negócio muito legal, véi. Só que eu ainda não baixei. Eu vou baixar ele ainda. Pra ver como que vai ficar. Ficou top, tá? E aí, antes de qualquer coisa. Antes de mostrar pra vocês. Eu vou soltar um takezinho que ficou top. Passo a passo da instalação. Lavando, pintando, tudo. Passo a passo. Então, vocês acompanham aí. E aí, dê logo mais. Depois do take. Vai tá... No finalzinho vai tá aparecendo o projeto. Com os espaçadores. Tá? Acompanha aí. E antes de qualquer coisa. Acesse o link aí do pessoal da TATUS. No Instagram. Confere os preços lá. Quem tem interesse, procura. Lá. Se informa. Vê certinho se tem um modelo do seu carro. Porque a qualidade do produto deles é única. E é o melhor preço do Brasil. Então, vocês dê uma olhada lá. Checa. Vê se tem mais alguns itens de interesse de vocês. Que eles têm bastante produto. Se inscreve lá. E vê aí, turma. Acompanha aí. TATUS. E aí, turma. TATUS. 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 Aí turma. Ficou pronto. Acabei de terminar. A esra los ramas. Todas pintadas Os parafusos encromados Ficou top pra caramba Bem melhor sem as calotas Aqui vocês já conseguem perceber a diferença Vamos dar uma olhada Eu vou endireitar a roda ali pra vocês verem Aí turma Olha a diferença Vocês viram aí no takezinho Que eu fiz um antes e depois Mas você tá louco É fora de base Então é isso turma Segue o pessoal lá da Tatsun Mais uma vez Aí ó o adesivo deles Eu vou deixar o link na descrição Vou deixar o link dos outros vídeos do projeto Se você não for inscrito Já se inscreve aí Deixa o like Vou deixar o link do Instagram da página Pra vocês acompanharem Tudo que a gente for gravar Vai sair tudo com antecedência lá Então pra vocês receberem com antecedência E não perder nada Se inscreve lá No Instagram E acompanha tudo aí Que é só o começo Então é isso aí turma Vou acabar o vídeo por aqui A gente vai Vai ter mais vídeos relacionados ao espaçador Nós vamos fazer um teste Nele Pra ver se realmente muda Deu diferença Estabilidade Se vai pegar A gente vai testar também Então vocês fiquem ligados Pra não perder nada Viu turma E é isso aí Acompanha aí Que esse projeto É pra bugar Com tudo Falou turma Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau